Olá pessoal, como vocês estão? Então, vamos ver um pouquinho sobre a parte inicial de citologia. Então, seria uma introdução à citologia. Eu sou o professor Marcelo Lasnot e vamos tentar aqui objetivamente conhecer um pouquinho dessa parte inicial do que eu estou explicando, que eu vou explicar para vocês. Então, veja bem, a célula, que vai ser o objeto de estudo da citologia, ela é a unidade básica da vida, mas não é a unidade básica da matéria. A unidade básica da matéria, e quando eu estou falando em matéria, eu estou falando tanto na matéria viva quanto na matéria não viva, a unidade da matéria é o átomo. O átomo é um conceito que foi desenvolvido na Grécia Antiga por esse pensador que foi o Demócrito. Muito embora o conceito por trás da palavra se modificou com o tempo, porque a palavra átomo quer dizer o a é um prefixo de negação e o tomos quer dizer divisão. Então, a matéria, quando dita, feita pelo átomo, eu estou dizendo que é de uma unidade indivisível. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. Quando os modelos atômicos foram sendo propostos um após o outro, percebeu-se que o átomo tinha partes menores, no caso, por exemplo, os nêutrons, os prótons e os elétrons. Hoje a gente tem uma diversidade muito conhecida de átomos, nós temos mais de 100 tipos de átomos, mais de 110 tipos de átomos, constituindo aí nesse modelo, nesse formato chamado de tabela periódica que vocês vão ver em química. No entanto, 98% do corpo humano são constituídos de 6 tipos de átomos, que são o C de carbono, o H de hidrogênio, o O de oxigênio, o N de nitrogênio, o S de enxofre e o P de fósforo. Então esses são os 6 principais elementos químicos ou tipos atômicos que constituem o corpo humano. Esses átomos, no entanto, eles se organizam em moléculas, o átomo está aqui como uma base para esse processo todo, mas se organizam em moléculas, que aí sim, nessas organizações moleculares, é que vai se chegar à constituição de uma estrutura que é dita a unidade vital, que é a célula. As células se organizam em tecidos, depois em órgãos, sistemas e organismos. A citologia, nessa primeira parte que a gente vai ver, vai se ocupar dessa que é a unidade mais básica vital, que é a célula. E esses outros níveis de organização, como a gente fala, todos eles serão estudados ao longo da biologia do ensino básico. Mas eu insisto, nós estamos concentrados aqui no estudo da célula. O estudo da célula só foi possível com o desenvolvimento de um equipamento para vê-la, porque a imensa maioria das células não é visível ao olho nu, por serem extremamente pequenas. Nós temos raros exemplos onde a célula pode ser vista ao olho nu. É o caso, por exemplo, da gema do ovo. A gema do ovo, da galinha, por exemplo, só a gema. A gema é uma célula só, que é o óvulo, o óvulo da galinha. Mas, de uma forma geral, a gente não vê as células. Então, para que a gente pudesse ver as células, foi necessário desenvolver um equipamento. Esse equipamento foi o microscópio. O surgimento do microscópio se deu no final do século XVI, em 1591, pelos Janssen, holandeses. Mas foi só em 1665 que um inglês, o Dr. Robert Hooke, conseguiu, pela primeira vez, identificar uma célula unitariamente e usar esse termo, célula, para representar essa unidade. A partir daí, no século XVII, muita coisa avançou ao longo dos séculos. E no início do século XIX, a célula já era relativamente bem conhecida. E já com suas partes identificadas, essencialmente essas três que estão aí, a membrana, o citoplasma e o núcleo. Muito embora o núcleo, vocês vão ver, não está presente em todo e qualquer tipo de célula. O microscópio, então, tem essa gênese com, sobretudo, o Zacarias Janssen, como eu falei, em 1591, embora as lentes sejam mais antigas. Vocês estão vendo aí que as lentes já eram produzidas até antes de Cristo e depois foram usadas para a composição dos óculos já no século XIII, na Itália, em 1280. Mas a microscopia, então, se desenvolveu em tempos um pouco mais modernos, por assim dizer, e colaborou muito, especialmente no século XIX, com o avanço da ciência, contribuindo para se chamar o século XIX do cientificismo. Então, são aí todos microscópios antigos. O Oliver Huck, que é esse holandês também que está em destaque, ele tem uma importância outra, porque ele é o primeiro, vamos dizer assim, microscopista que observou células vivas em atividade, como bactérias, como espermatozoide. Então, ele é um cidadão que veio depois do Robert Huck, daquele inglês, do primeiro, primeiro, mas contribuiu bastante com o entendimento da importância da microscopia, bem como com a aplicação dela. Hoje, a gente tem uma microscopia, hoje ela se divide em dois tipos. A gente tem um microscópio óptico, que é um microscópio de luz, que a gente chama, ele usa a luz como princípio de funcionamento. É um microscópio muito bom, quando tem lentes boas e um equipamento bom. Então, é um microscópio que consegue chegar a aumentar um ponto em duas mil vezes. Portanto, ele é um microscópio de extrema utilidade. Agora, esse microscópio que vocês estão vendo na figura, é um microscópio eletrônico. Você vê que é um equipamento grande, com muitos compartimentos, que exige uma sala adaptada para recebê-lo. E, portanto, é um microscópio muito caro e formado por um princípio, funciona por um princípio muito diferente da luz. Esse canhão que vocês estão vendo aqui, ele origina feixes de elétrons que passam através do material. E é com isso que se percebe, se faz a visualização. É um material que vai aqui dentro. Ele passa por um tratamento bem diferenciado, para poder ser visualizado, porque não usa luz. Se usa aí, é feixe eletrônico. O microscópio eletrônico não consegue ver material vivo e nem material colorido, porque ele não usa luz. Então, você não consegue nem botar material vivo lá dentro do equipamento e nem você vai ver cores, porque não usa luz. Para ver luz, para ver cor, tem que ter luz. Sem luz, não dá para ver as cores. E, nesse caso específico, não tem luz, é feixe eletrônico. Em contrapartida, o microscópio desse consegue aumentar um ponto em 400 mil vezes. Ou seja, muito mais do que o exemplo que eu comentei, que é o do microscópio óptico, que chega a aumentar duas mil vezes. Mas lá no microscópio óptico dá para ver, viu? Colorido e material vivo. Aqui está o Robert Hooke, com a observação de 1665, considerada a primeira observação de uma célula, 1665. E, como eu disse, a partir daí, o conhecimento celular foi se alastrando, foi se diversificando, muita coisa foi aparecendo. E, hoje, a gente tem dois grandes tipos celulares identificados, definitivamente separados, até evolutivamente, que são as células procarióticas e as células eucarióticas. A grande diferença, gente, entre esses dois tipos celulares é a célula procariótica, essa aqui, pró quer dizer primitivo. Essa célula, ela tem, aqui, ela tem uma característica que é a de não ter núcleo. Por isso que eu estava falando antes, que o núcleo não aparece em todas as células. As células procarióticas não têm núcleo, que são os casos de micro-organismos chamados de bactérias, muito conhecidas, né? Em outro grande grupo, chamado de arqueias, também são micro-organismos que são procariotos. E os eucariotos são aqueles que têm núcleo. O cário que está aqui, tá, gente? É núcleo. Então, esse aqui tem núcleo primitivo, ao pé da letra, que, no final das contas, é não ter núcleo. E o eucarioto quer dizer que tem um núcleo verdadeiro. Então, aqui, ele tem um núcleo, né? Ter o núcleo verdadeiro, no fundo, é ter o núcleo. Então, está aqui a bactéria. Você vê que ela tem aqui o material. Aqui está uma fotografia, né? E aqui um esquema. Você vê que ela tem um material genético, seria isso aqui, mas não tem um compartimento envolvendo esse material genético. É uma célula sem núcleo, portanto, é uma célula chamada procariótica. E aqui uma célula eucariótica, né? Por quê, turma? Porque tem núcleo, né? Você vê que essa membraninha aqui delimita o núcleo. O material genético está presente, mas está dentro do núcleo. Essa célula é a célula chamada eucariótica. Tá? E para terminar, gente, só uma breve história das partes da célula, né? A membrana, o citoplasma e o núcleo. A membrana faz o controle da entrada e saída de substâncias na célula. O citoplasma é onde você dá a maior parte da fisiologia celular, ou seja, das funções celulares. E o núcleo é o grande responsável pelo controle celular, porque é no núcleo que se localiza o material genético. Lembrando que o núcleo só aparece para a célula eucariótica, mas o material genético aparece para todas, né? Na célula procariótica, o material genético está no citoplasma. Tá bom? E isso é você, né? Nós somos isso aí, ó. Cem trilhões de células, né? É isso que compõe o nosso corpo humano. Então, aquela que é a unidade básica da vida, ela está em um número de cem trilhões em nós. Tá? E é incrível, né? Que cem trilhões, vinte e cinco trilhões de células são hemácias, né? A célula disparada, a célula mais comum do corpo humano, que é uma célula que carrega gases, particularmente o oxigênio. E os outros setenta e cinco trilhões vão ficar com todas as demais células do corpo, que são muitas. Olha aí a diversidade de células que compõem o nosso corpo. Tá aqui a hemácia, essa aqui que é a mais comum, tá vendo? É a hemácia, ó. Mas temos várias outras, tá vendo? Uma célula muscular, aqui um espermatozoide, uma célula hepática, uma célula do fígado, aqui um neurônio, aqui plaquetas, que não são exatamente células, mas vêm delas, enfim. A gente tem toda uma diversidade celular. Quando essas células se organizam, elas formam tecidos, né? E esses tecidos, no entanto, são estudados numa outra área, que é a histologia. Isso vai ser visto um pouco mais pra frente, tá? Tanto a histologia animal quanto a vegetal. Mas esse é um outro assunto que vai aparecer lá na frente. Aqui eu passei alguns exercícios, mas, por hora, vamos terminar por aqui, tá bom? Não esqueçam, tá? Hoje a ideia era essa aqui. Era passar pra vocês o conceito geral do que é...